Olá pessoal, Dinho Alves acabou de postar um vídeo em nossas redes sociais falando como ele está após o fim de relacionamento com Mirella. Dinho Alves está recebendo diversas mensagens de carinho e de apoio após o fim do relacionamento com Mirella. E também muitas mensagens de ódio depois do fim do relacionamento. Dinho diz que está superando esse momento na sua vida, mas ainda está tudo muito confuso pessoal. Está bem difícil essa fase. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo. Fala aí meu povo, olha só o cardiozinho já rolando. Gente, eu dei uma sumida aqui durante alguns dias aqui, porque eu quis dar um tempo aqui na internet, quis dar um tempo de tudo isso que está acontecendo. Parei tudo aqui na internet para resolver as minhas coisas aqui, resolver a minha vida, né? Minhas coisas pessoais, as paradas da minha casa, enfim. Mas para as pessoas que estão mandando mensagem para mim, eu estou muito bem, tá bom gente? Estou muito bem, graças a Deus. Está tudo certo, não está acontecendo nada comigo, tá bom gente? Estou em casa. Olha o chefinho aí, ó. Olha o chefinho aí, ó.